No Vale do Aço estão abertas as inscrições para vários cursos técnicos gratuitos em Ipatinga. As vagas são disponibilizadas por meio do programa Trilhas do Futuro, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Deixa eu chamar de volta aqui a Gisele Ferreira para saber quais são esses cursos com as vagas disponíveis. Infelizmente eu estou longe da Ipatinga, eu não posso estudar aí, né Gisele? Ô Nico, olha só, seja bem-vindo quando você quiser vir aqui em Ipatinga e nos fazer uma visita, viu? O pessoal daqui vai gostar bastante. Olha, são muitas vagas para o programa Trilhas de Futuro 2022. Os cursos são Eletrotécnico, Técnico em Eletromecânica, em Eletrotécnica, Mecânica, Técnico em Informática, Técnico em Edificações e Segurança do Trabalho. São muitas vagas, viu Nico, mas as pessoas precisam correr e procurar as inscrições. E como que elas podem fazer para se inscrever? Que olha, as inscrições, o prazo vai até domingo. Elas podem se inscrever pelo trilhasdefuturo.mg.gov.br, este é o site. E as informações podem ser obtidas pelos telefones 3829-8077 ou 3822-9604. Nico, a informação importante é que os alunos, né? O aluno que for fazer o curso, ele vai receber auxílio alimentação e também vale transporte durante todo o período de curso, que deve durar aí aproximadamente 18 meses, viu Nico? Muito bacana essa informação aí para quem quiser se qualificar, porque olha só, o mercado de trabalho está bastante exigente. Está exigente, tem vaga, né Gisele? Existem vagas, né? Só que a pessoa tem que estar qualificada, bem treinada, bem formada. E dessa forma, melhor ainda, né? Cursos gratuitos e sobre minha visita, em breve farei contato contigo, vou aí com o maior prazer. Eu amo aí o Vale do Aço, especialmente a turma de Patinga, que sempre me recebeu muito bem, né? Tem amigos aí também, Fabriciano, Entimoto, lá no Macuco, né? Tem amigos lá. Em breve estarei aí, Gisele. Pode marcar a agenda que eu vou lá visitar a turma toda. Gisele Ferreira aí. Rodney Ferreira. Eu devo uma visita a Gisele, né? O Rodney já estive com ele várias vezes. Ih, já paguei aí. Roda... Como é que chama? Rodízio pro Rodney. Já paguei pizza. Já paguei água de coco, porção, refrigerante. É... Como chama aquele negócio? Vaca tralada. Já paguei feijoada. Ah, o Rodney já deitou e enrolou comigo aí. Já, Rodney? Agora falta visitar aí a Gisele.